O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicou uma lista de cidades com problemas verificados nas gestões fiscal e orçamentária com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. As três principais cidades das regiões oeste e noroeste paulista estão nessa lista. Arassatuba faz parte da lista. O município foi enquadrado pelo TCE no quesito existência de fatos que comprometem os resultados dos programas com indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Mas, segundo a Prefeitura, não há irregularidades nem na gestão e nem no orçamento. Esse alerta fala sobre uma questão que eles verificaram em loco nas escolas quanto à distribuição de livros e uniformes. Uniforme nem é obrigatório na questão de despesa do Fundeb. Os livros, sim, porém, eles verificaram que, em algumas escolas, algumas crianças ficaram sem receber livros e em outras escolas sobraram os livros. Isso aconteceu pelo motivo de remanejamento de alunos depois do início do ano letivo. Mas é algo totalmente sanável, sem problema. O TCE de São Paulo implantou uma nova sistemática de alerta bimestral para os gestores municipais e do Estado. Esses alertas já existiam, mas até então não eram publicados no Diário Oficial. Todo início de ano, a administração municipal faz um orçamento. E aí tem-se uma expectativa de quanto vai gastar, quais as taxas de tributos e, principalmente, quanto vai entrar nos cofres públicos. É a partir desta previsão que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz um alerta. É como se ele dissesse assim, ei, você disse que iria receber tanto, mas, na verdade, recebeu um valor muito inferior. E agora? A ideia do Tribunal é justamente essa. Colocar o administrador público em atenção, verifique o que você está fazendo, porque se estiver fazendo certo, tudo bem, senão a gente vai para as penalidades. Os problemas alertados pelo Tribunal não são exclusividade de Araçatuba. Ao todo, 427 cidades do Estado receberam um alerta sobre as contas municipais. Dessas, 134 ficam nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. 17 foram listadas por problemas relacionados à insuficiência de receita. 48 foram apontadas por problemas ligados a irregularidades na gestão orçamentária. E 69 foram enquadradas pelos dois motivos. Num primeiro momento, ela dá a obrigação dos municípios, dos entes, de eles se readequarem. Ou para melhorar a arrecadação, para verificar o que aconteceu, ou para garantir ou readequar os compromissos que eles estão assumindo. Em São José do Rio Preto foram identificados problemas de receita insuficiente. Ou seja, que os valores que estão entrando no caixa da prefeitura são bem menores do que os gastos planejados para o ano. E ainda, indícios de irregularidades na gestão do orçamento municipal. O resultado do levantamento do TCE é contestado pelo secretário de Finanças, que garante que o problema está no método usado para fazer a análise. Na conta deles entram operações de crédito. Eu tenho lá uma suposição, um determinado valor. Se entra 10% daquela operação de crédito, o que eles fazem? Eles criam, acham a média desses dois meses, multiplica por 12. Aí, quando vai para o resultado primário, fica negativo. Certo? Isso é uma indicação que eles fazem. Mas de fonte 1, que é aquilo que nos interessa, absolutamente. Rio Preto está tranquila. Presidente Prudente também recebeu alerta do Tribunal de Contas. Gestões fiscal e de orçamento apresentam situação de comprometimento. Segundo a Prefeitura, esse déficit orçamentário ocorre porque o custeio já passou a receita. Uma conta simples. O município gasta mais do que arrecada. De acordo com o chefe de gabinete, o déficit mensal, em torno de 4 milhões, vem desde 2015. O município acatou mais serviços, abriu mais postos de saúde, abriu mais escolas, mais creches. E, evidentemente, que isso vem com o tempo contratando mais pessoas. O objetivo da divulgação da lista é garantir o equilíbrio orçamentário. Na prática, é para tentar evitar obras inacabadas, garantir segurança para quem contrata os serviços do município e para a própria administração. A ideia é garantir segurança para o administrado e para o administrador. O administrador consiga cumprir o orçamento anual dele e o administrado que venha fazer negócio com a administração tem a certeza de que ele vai receber.